Eu como nutricionista sempre digo que a digestão começa pela boca. Pensando nisso, eu indico a rede OdontoCare para o cuidado dos seus dentes. Qual o diferencial da clínica? Olha, o grande diferencial do nosso trabalho é que nós atendemos a todas as frentes odontológicas em um só lugar. Seja ortodontia, que é o tratamento com aparelhos, implantodontia, próteses dentárias, clínica geral. Atendemos com profissionais de alto padrão, extremamente qualificados, atualizados e com equipamentos também de última geração. E agora, mais uma unidade franqueada da rede OdontoCare. Aqui em Dayatuba, no Jardim Remulus Op, próximo à Estrela do Vale. O telefone e o endereço estão no seu vídeo. Descubra agora todos os benefícios que a rede OdontoCare tem para você. Ligue agora e agende a sua consulta. Então faça a sua parte. Cuide dos seus dentes na rede OdontoCare.